O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. A declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin. O Sira nos acompanha a declaração do secretário-geral Fretilin.